Música Sena é indecisão do primeiro-ministro com a nova mudança do horário de campanha de segunda volta. Declaração de Rato-Russi, vice-presidente da Comissão Nacional de Eleição, Domingos Barreto, relaciona com a exigência da Igreja da Rússi Conferência Episcopal Timor-Leste na Rússia do Estado, a atual mudança do horário de campanha eleitoral de segunda volta, também acerta a Semana Santa. A também exigência, Domingos, explica a Comissão Nacional da Eleição, se o nome da Carta conhecimento refere, mas bem a decisão do chefe de governo. A Comissão Nacional das Eleições, no Cimo, carta, mas temos o nome. Comissão Nacional da Rússi Conferência, a Comissão Nacional da Rússi Conferência Episcopal Timor-Leste da Rússi Conferência Episcopal Timor-Leste da Rússi Conferência Episcopal Timor-Leste da Rússi Conferência. Segunda volta, mas bem a indecisão do Tribunal Recurso. Comissão Nacional da Rússi Conferência Episcopal Timor-Leste da Rússi Conferência – O horário é o dia 2 da Rua na campanha. A preparação do início é a minha loura, mas o Tribunal de Recursos, o SIDAO, 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 o SIDAO. Em princípio, o órgão eleitoral Rua preparado e a situação saiu de ter. O horário é o SIDAO. A campanha eleitoral segunda volta, se a Rua e a Loura Rua, tol loram, se não ressignem fulano abril. Lepoldina de Carvalho, Dilma Suzete, GEMEN.